Um advogado pode ser obrigado a revelar informações que lhe tenham sido transmitidas por um cliente? Apenas em circunstâncias excepcionais. O Estatuto de Ordem dos Advogados exige que o advogado guarde segredo sobre todas as informações que tenha conhecimento no exercício da sua atividade profissional, mesmo que estas não lhe tenham sido transmitidas diretamente pelo cliente. E assim é, mesmo quando o advogado seja chamado a prestar declarações perante o tribunal. Por isso mesmo, quaisquer revelações feitas em violação deste dever de segredo não valem como prova em tribunal e podem até dar lugar à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal do advogado. Mas normalmente, por razões de interesse público, a Ordem dos Advogados pode dispensar este dever de segredo, seja a pedido do próprio advogado, seja a pedido da autoridade judiciária ou do tribunal perante o qual o advogado seja chamado a depor. Para além disso, para a prevenção de crimes de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, a própria lei impõe aos advogados a revelação de algumas informações sigilosas. Mas só nestas situações é que o sigilo profissional pode ser quebrado. Legenda Adriana Zanotto